Simbombe 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 Rodeia-se e diz que só quer novidade Simbombe Nunca quero saber todas as coisas Simbombe E bomba de estilo e não quero um milagre Simbombe Nunca quero saber todas as coisas Simbombe Rodeia-se e diz que só quer novidade E bomba de estilo e não quero humildade Passo pra frente, bem lentamente Passo o sapato, o seu grifo é que importa Penteia e diz que só quer novidade Que brilha e sentira e não tem piedade Vida por um lado, moeda pra cá Dia após dia seu sapo se impõe Não deixei assim Não aceito e não, não, não Não deixei, não, não Não deixei assim Não aceito e não, não, não Não deixei, não, não Simbombe Não me deixei impede Simbombe Não me deixei, não, não Simbombe Simbombe Não me deixei ganar Simbombe 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 Não me deixei enganar Simbombe Freaky com o freaky Já está na mod Roupa de marca já passa da moda Já era Passo Ganha que não tenha aparência Que só da maneira seu grifo já é Segue dessa maneira, vai 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 Anda anda, vem cá, olha bem pra esse sapo Sapado nem Segue, segue, segue dessa maneira, vai vai Simbombe Não deixei assim Não aceito e não, não, não Não deixei, não, não Não deixei assim Não aceito e não, não, não Não deixei, não, não Simbombe Sim, Bombaí Deixa eu bombar sim, deixa eu bombar 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 Amém.